Olá pessoal, eu sou o pastor Ivan Marinho, gostaria de convidar a todos vocês para estarmos juntos em mais uma edição da Consciência Cristã. Certamente serão dias abençoados, não tivemos a consciência presencialmente no ano desse ano, mas no próximo ano, se Deus quiser, vamos estar todos juntos. Eu espero você, Deus abençoe. Pois é, de 24 de fevereiro até 1 de março, se Deus permitir presencialmente em Campina Grande, 24ª edição da Consciência Cristã, com um dos preletores, nosso querido pastor Aurílio Romarinho. Deus abençoe, um grande abraço.